Olá, tudo bem? Sou o Robson Almeida, fisioterapeuta e coordenador do Departamento de Fisioterapia aqui do Centro de Formação de Atletas da Sociedade Esportiva Palmeiras. E neste ano, durante as avaliações de pré-temporada e no nosso dia a dia de atendimento, nós passamos a utilizar a ferramenta de avaliação fisioterapêutica, o FESTE. Após as avaliações de pré-temporada, o FESTE nos forneceu alguns relatórios onde a gente conseguiu identificar grupos de atletas que possuíam o maior perfil de risco e estavam mais propensos a lesões. Em conjunto disso, as condutas que deveriam ser tomadas visando a prevenção delas. Durante a fase final de reabilitação do atleta, nós utilizamos uma ferramenta do FESTE onde é possível configurar critérios de alta. Assim, nós passamos a ter mais segurança e respaldo para a liberação do mesmo no retorno ao esporte. FESTE, a melhor maneira de avaliar e prevenir lesões no esporte.